Música Todo mundo passageiro Vou correndo e vendo Nesse mundo ligeiro Desaparecendo Deixando pistas falsas Outras pistas turvas Daquilo que me faz Daquilo que me tem Do mundo viajante Sigo meu enredo Nesse mundo errante Canto meus segredos Deixando pistas claras Outras pistas turvas Daquilo que me cala O que me faz Falar Sempre leio Os sinais Mosaicos A continuidade O tempo O trem não vai parar Do mundo forasteiro Vou colhendo o tempo Nesse mundo que vejo Me absorvendo Deixando-me mais claro E muito mais atento Aquilo que me move Me faz caminhar Do mundo peregrino Traduzindo e lendo Nesse mundo intenso Que eu pouco entendo Deixando algumas marcas Outras marcas Levo Daquilo que me cala O que me faz Cantar Sempre leio Os sinais Mosaicos A continuidade O tempo O trem não vai parar E o nosso som ao vivo de hoje É com o compositor Carlos Badia Que está finalizando Um álbum duplo Chamado Zeros O compositor está organizando Uma campanha De financiamento coletivo Para completar o projeto Um projeto que já nasceu Premiado Foi contemplado Com o Fundo Proarte O Fundo Proarte É um financiamento Que a prefeitura Tem dado E é sensacional Ele tem movimentado A cena musical A cena cultural Em geral E a gente tem que Sempre reverenciar O Fundo Proarte Porque ele realmente Possibilita Muitos projetos De acontecerem E eu Fui premiado Como tu dissesse Pelo Fundo Proarte E a gente está finalizando Agora o disco Ele já está Pronto E faltam Alguns detalhes E teremos O show de lançamento E para isso A gente Começou a promover Uma campanha De financiamento coletivo Através do site TragaSeuShow.com.br Carlos, são dois discos E você faz Uma parte São músicas instrumentais E outras composições São músicas Que estavam Na gaveta Que você acabou Não utilizando No seu trabalho Por exemplo No grupo Delicatesse Como é que foi Então Essa seleção Foi difícil Porque Eu trabalhei muito tempo Com publicidade Com cinema Em estúdio Internado Na caverna E sempre Compus muito Então tem muito material Muita coisa E foi difícil Selecionar isso Eu misturei Algumas coisas Antigas Realmente Mas tem muita coisa nova Que eu coloquei No disco E isso De por que ser Um álbum duplo E por que ser Instrumental E um deles E um outro Cantado É porque De uma certa forma Isso sempre foi um problema Para mim Afinal O que eu faço Que música eu faço É cantada Qual é a minha cara Até que eu Resolvi assumir Digamos assim Que isso faz parte Do meu trabalho É uma característica Do trabalho Ter Essa Transitar Tanto na Música Instrumental Quanto nas canções Com letras E tal Então está sendo Assumido Totalmente Carlos Então vamos escutar Mais uma música Aqui Lagoinha Lagoinha faz parte Do disco também Só queria falar Que rapidamente Que esse disco Também tem Eu tive a sorte De além De ter uma banda Fantástica Com o Marquinhos Fê na bateria O Everson Vargas No baixo E o Matheus Kleber No acordeão em piano Tive participações Muito bacanas Que foram Sensacionais Como o João Donato No piano O Vitor Ramil Cantando O Iki Gomes Tocando violino Nossa que turma O Gastão Villerois No baixo O Júlio Falavinha Nas tábulas Enfim Foi Fernando Cessé Na percussão E fui Também premiado Por isso É verdade Todos seremos premiados O Júlio Falavinha Estimulado Feliz Amém. 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 Carlos, a tua influência do jazz está presente de que maneira nesse trabalho? Olha, eu nunca me senti um compositor de jazz ou um músico de jazz, provavelmente dito. Sempre fiz música brasileira, seja instrumental, seja em canções. Mas, evidentemente, o jazz influenciou demais a minha música por ouvir bastante. E tem algumas coisas, sim. Quando esse projeto começou, o Marco de Almeida, que é o produtor da Rosa Passos, ele me convidou para fazer um festival que ele estava fazendo em São Paulo, o Sorocaba Jazz Festival. E, bom, a gente vai tocar no festival de jazz e tal. O que de jazz tem na nossa música? E a gente, evidentemente, o jazz virou um termo um pouco amplo demais. Até com grandes confusões a respeito disso. Eu acabei até compondo uma música que está nesse disco também chamado Marco Zero, que é bem um jazz, bem um bebop, bem tradicional. Então, tem influência, mas digamos que a música é brasileira. Eu gostaria... Você está fazendo esse financiamento coletivo no traga-seuchow.com.br projeto, barra projeto, barra Carlos Badia. Quais são as recompensas de quem participar do projeto de financiamento coletivo? Então, os financiamentos coletivos, eles se dão mediante recompensas, que a gente chama. Então, a pessoa vai lá, tem um... A gente coloca, se inscreve no site, tem um e-mailzinho, uma senha. É só isso. A pessoa não vai receber e-mail depois e tal. E ali, através da escolha que a pessoa faz, se ela botar 45 reais, ela ganha um disco entregue na casa dela. Ah, que legal. E assim vai. Tem disco, tem ingresso para o show, tem camiseta, tem caneca, tem... Quer dizer, o pessoal vai ali, dá uma olhada e vai participando, né? Vai participar. E também a gente está pensando em alternativas também. Porque muita gente, ah, só quero depositar, não quero... Também existem essas possibilidades e... E a gente também está pensando em criar outras... Então, é só entrar em contato com a gente que a gente monta ali uma... Outras formas também de recompensas. Legal. O músico tem só composições suas. Porque a gente vai encerrar agora com uma composição que se chama Autorretrato, de Egberto X. Monte e Geraldo Carneiro. Essa é a única exceção do disco? Essa é a única exceção do disco. E o Egberto é um cara que, enfim, me influenciou muito desde o início, né? E teve uma influência muito forte, assim, na minha trajetória. Então, quando eu pensei o que eu vou gravar do Egberto... Eu vou gravar um disco, eu queria gravar uma música do Egberto. E pensei o que do Egberto gravar, porque ele é conhecido muito como um músico... Que faz música instrumental, mas ele tem muitas canções, né? E eu escolhi uma canção, na verdade, que ele fez em parceria com Geraldo Carneiro, que é um escritor, letrista carioca. E, enfim, fiquei muito feliz dele aceitar, ceder a música. E, pra mim, é bem importante ter Egberto X. Monte no disco. Legal. Por favor, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço. E a gente se vê, então, na próxima edição. Tchau! Já entrei na roda... Caminhei na corda bamba. Sou cantor de samba, tocador de bandolim. Feito um arlequim, eu procurei um pouco de ilusão. Procurei a luz e a escuridão. Fui atrás de festa, brinquei feito um suicida. Fui na avenida e escutei uma canção. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Fui ao carnaval e me perdi atrás da multidão. Fiz uma toada cheia de emoção. A meu coração pra disfarçar rodeio...